Em 2011, Chico Rei Paraná completaram 30 anos de carreira e eles ganharam, de presente, feito por Cleiton Aguiar, uma biografia. É esse livro aqui, o livro Chico Rei Paraná, Eu Vivi Essa História, do autor Cleiton Aguiar. Eu não sei onde vende esse livro, eu já dei uma olhada assim na internet, parece que é meio difícil de encontrar, antigamente parece que vendia no site da dupla Chico Rei Paraná e hoje esse site nem existe mais. Se eu descobrir, de alguma maneira, eu deixo nos comentários aqui para vocês. Mas, quem tiver acesso a esse livro, leia, ele é muito legal, ele é muito bom e você vai viajar junto com os três jovens que estão aqui, sendo os personagens principais. Esse é o livro que o Dudu Porcena está falando, Chico Rei Paraná, Eu Vivi Essa História. Esse livro foi escrito por mim, eu mesmo mandei imprimir, eu mesmo vendi seis mil exemplares. Está esgotado, não tem para vender em lugar nenhum, mas eu estou à disposição de alguma editora, de alguém interessado, algum empresário, que queira republicar esse livro, fazer uma nova edição impressa ou como e-book. Se alguém tiver interesse, é só entrar em contato comigo, mas foi daqui que o meu amigo Dudu Porcena tirou a maioria das informações para ele fazer esse belíssimo vídeo que ele fez. Um abraço.